A CIDADE NO BRASIL 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 De repente essa coisa funciona mesmo, tô procurando uma indicação. Droga! O sinal sumiu, ele pode estar em qualquer lugar! Por que a gente colocaria civis na operação? Aquele carro que está funcionado, todos são imprevisíveis. Ei, o trone caiu, você tá bem? Nosso controlador de trones não responde, é melhor verificar! Ainda! Ainda não! Ainda não! Cadê ele? Continue procurando! Vocês defendiam sídolos melhores! Não são dignos do treinamento que deram vocês! Se eles não fossem, eles seriam morridos até vocês! Por aqui, venham pra cá! Ok, eliminei a milícia. Agora, desativarei a torre. Seguindo seu pedido, criei uma série de simulações... Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Temos um visita de clandestino. Encontrem! Vestiguem a edição da North Refugeration, conforme pediu. Parece que o Mestre Grace está acompanhando o tema há algum tempo. Ótimo. Mande ele me enviar o que tem. Ele insistiu que deseja ver o senhor pessoalmente. Ele está vindo de Bloodhaven com as informações pertinentes. Vai encontrar o senhor em um telhado perto do terminal Hanlaf. Obrigado, Alfred. Enquanto isso, senhor. De acordo com as leituras, o Cavaleiro de Ark mobilizou seus primeiros tenentes em blindados de transporte espalhados pela cidade. Estamos com um desses veículos na mira. Se o senhor quiser intervir e retirá-los da batalha. Vamos ver o que o Asa Noturna descobriu na North Refugeration. Se eu encontrar o pinguim, vou encontrar o Cavaleiro de Arkham. De fato. Mestre Grace, um confirmou que vai encontrar o senhor no prédio que dá vista para o terminal de Balsas Wainlef. Aquela coisa vai esmagar a gente! Se mexe! Tô indo! . O que é isso? 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 O que é isso?